Pei Pong Ma-ma-na-na Por favor Vamo Papai Carro Mar- Pai Carro Papai Carro Vum 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 vovô carro Vovô carro Dirigir Bum bum, vrum vrum dirigir Bum bum, vrum vrum dirigir Caminhão, bum bum, vrum vrum Caminhão, bum bum, vrum vrum Caminhão, bum bum, vrum vrum Caminhão, oh! Sãos e salvos, bum bum, vrum vrum Sãos e salvos, bum bum, vrum vrum Sãos e salvos, bum bum, vrum vrum Sãos e salvos, vrum vrum É o fim, bum bum, vrum vrum É o fim, bum bum, vrum vrum Seja a ping-pong na YouTube!